Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Tony, estou aqui em Portugal, em Lisboa e gravo vídeo aqui de Portugal, dando dicas aqui de Portugal eu sou cabo-verdeano, de Cabo Verde, mas estou nesse momento em Portugal e eu vivo na Holanda, moro na Holanda há muitos anos e então eu estava aqui, fiquei aqui 3 meses, aqui em Portugal por causa da pandemia e porque o Portugal fechou a fronteira e os portugueses não podiam sair de Portugal porque eu tenho passaporte português e então não podia sair de Portugal porque também não tinha nenhum documento cova-verdeano, se eu tivesse, eu teria saído não tinha nenhum documento cova-verdeano, só tinha passaporte português e bilhete de entrada português por isso eu fiquei aqui 3 meses, aqui em Portugal depois eu fui para Holanda, onde passei 2 semanas, depois fui para Bélgica, para Bruxelas depois fui para Paris, depois vim para Lisboa, depois fui para Brasília, onde eu passei 2 meses lá no Brasília onde eu visitei 18 cidades, depois eu voltei para Lisboa e aqui em Portugal estou mais ou menos há mais de um mês hoje eu vou falar sobre viagens, e muita gente não sabe, muitas pessoas de Youtube não falam para você tem coisas que você não vê no Youtube, que as pessoas não explicam, não falam para você que é viajar na pandemia e as consequências, as coisas que acontecem na pandemia quando você viaja eu vou falar sobre viajar na pandemia, se você perder o voo, como é que funciona e muitas companhias se você perder o voo por causa da pandemia, por causa do teste de PCR ou declaração de saúde viajante, eles não dão dinheiro de volta, eles não devolvem dinheiro de volta e não dão outra passagem a TAP, se você perder a passagem, se você perder a viagem, o voo e com a TAP, se você vai viajar com a TAP você perder o voo por causa da pandemia, qualquer problema que tenha a ver com a pandemia, TAP te faz um desconto e a próxima passagem que você vai comprar, aí você compra com desconto, você já não paga 100% da passagem você pode pagar, por exemplo, 90% da passagem, por exemplo, se a passagem, por exemplo, custa 500, você pode pagar 400 TAP faz mais ou menos disso, porque eu vi lá em Londres, quando eu estava em Londres, estava em Londres, estava viajando para aqui para Lisboa e muitas pessoas perderam o voo por causa do teste de PCR, que não tinha saído no momento certo e demorou para sair o resultado do teste de PCR, então muita gente perdeu o voo e a TAP não deu a passagem de volta, não deu o dinheiro de volta, não devolveu o dinheiro mas a TAP e a mulher disse que eles podem comprar, eles compraram a nova passagem, só que teve um pouco de desconto eles já não pagaram 100% da passagem, pagaram 90%, 85%, é assim que a TAP está fazendo outras companhias não fazem isso, você perde a passagem porque o teste deu positivo, você perde o seu dinheiro muitas companhias, só se você comprar a passagem já com o seguro, aí sim, se você comprar a passagem com o seguro se você perder a passagem, é outra história, mas se você comprar uma passagem normal sem seguro e você perder a passagem por causa da pandemia, por causa do teste de PCR, ou algo que tem a ver com a pandemia eles não devolvem a passagem, nem o seu dinheiro devolve, você perde o seu dinheiro, perde a sua passagem, perde o voo, perde tudo isso está acontecendo, que muitas pessoas não falam e você tem que saber uma coisa muito importante, uma dica muito importante que eu não dei eu falei no outro vídeo, mas que eu falei que é a autorização para viajar, que você pede aqui na CEF, para entrar em Portugal, que você pede lá na Anvisa para entrar no Brasil e uma coisa que você precisa saber, hoje em dia em todos os países europeus aqui está mais difícil, está mais difícil entrar aqui nos países europeus do que entrar no Brasil porque hoje em dia aqui estão pedindo a mesma coisa que eles falam que é declaração de saúde viajante porque eu ia viajar para a Bélgica, estava aqui em Portugal, não, para a Espanha eu ia viajar para a Espanha, para Madrid, com a Europa, o que aconteceu? eu não gostei de a Europa, não indico, eu acho a TAP a melhor companhia aqui da Europa eu acho que é a TAP, porque TAP tem melhor, o que é? TAP é uma companhia muito boa, porque TAP, o pessoal que está na TAP é muito mais, ajuda mais, entendeu? eles ajudam em tudo, e TAP quando você viaja com a TAP aqui, eles fazem check-in para você na máquina eles ajudam você, e se você precisa fazer declaração de saúde viajante, eles ajudam você qualquer coisa eles ajudam, mas outras companhias não ajudam você, eles deixam você fazer tudo sozinho e você não vai conseguir bom, eu vou falar sobre o que você precisa hoje em dia, o que acontece quando você viaja na pandemia quando você vai viajar nessa pandemia, você precisa ter esse PCR negativo em menos que 72 horas depois você precisa também de declaração de saúde do viajante sem a declaração de saúde do viajante, você não viaja sem a declaração de saúde do viajante, não tem viagem, você não viaja para lugar nenhum está pior do que o PCR eu, eles não me deixaram viajar por causa de declaração de saúde do viajante que você tem que fazer, qualquer país que você vai, você precisa apresentar isso aí no check-in aqui na Europa e no check-in quando você vai para o Brasil, você mostra a declaração de saúde do viajante que você pede na Anvisa você mostra aquela declaração lá na porta de embarque, no portão de embarque que você mostra só que aqui, para a Espanha por exemplo, com essa companhia aí, a Europa não foi assim já no check-in você tem que mostrar, eu não entendo, é bem complicado no check-in você tem que mostrar a declaração do viajante de saúde do viajante, já no check-in, senão eles não fazem check-in e o que eu achei que, quando eu fui lá para fazer check-in tinha pouca gente, mas demorrei mais de duas horas demorrei mais ou menos duas horas lá, quase duas horas lá para fazer o check-in, porque eles não trabalham muito bem eles trabalham muito lento, muita complicação muito difícil, está muito difícil viajar nessa pandemia a Europa está muito complicada, muitas leis rígidas muitas restrições que não tem nada a ver, é muito complicado então quando você viaja aqui na Europa, eles estão fazendo isso você chega já no check-in, eles pedem logo para você declaração você tem que fazer a declaração antes de viajar eles pedem para você declaração de saúde do viajante sem essa declaração você não viaja aqui na Europa entendeu? sem essa declaração você não viaja aqui na Europa se você vem do Brasil e para a França ou para a Suíça para depois de entrar aqui em Portugal, você tem que saber que tem que fazer a declaração de saúde do viajante lá no Brasil antes do dia do voo porque você chega no aeroporto, você não viaja, você não consegue fazer porque às vezes é bem difícil, bem complicado fazer é muito mais difícil que você pensa é mais fácil ter esse PCR do que declaração de saúde viajante porque eles fazem muitas perguntas que às vezes não tem nada a ver às vezes você faz cala, mas você tem que colocar onde você vai hospedar aí fica difícil é muita pergunta que você não tem resposta, entendeu? e às vezes você responde as perguntas, fala que não está certo, que está errado que não está batendo com a realidade e você fica ali preso e não consegue viajar então o que eles estão pedindo agora, aqui na Europa por exemplo viajando aqui no conteúdo europeu a primeira coisa que eles estão pedindo quando você chega para fazer check-in é declaração de saúde do viajante se você não tem essa declaração, você não viaja nem check-in você faz olha que eu cheguei, eu fui viajar para Madrid e para Espanha aqui estou em Portugal, fui em Lisboa que estou eu ia viajar para Madrid e Espanha, fui lá eu mostrei meu teste PCR negativo meu passaporte português passagem eles não me deixaram viajar eles me pediam declaração de saúde do viajante eu não tinha, estava em cima da hora eu já estava atrasado então eu tinha que fazer no momento eu tinha que pedir online essa declaração de saúde do viajante e para Espanha tem que mandar para Espanha o sanitário de Espanha então preenchi e estava bem difícil e não dava, no último não dava dizia que não, que está errado que não dá sempre errado sempre dava erro não dava então não estava funcionando aquele aplicativo não estava funcionando então porque a companhia onde você compra a viagem quando você compra uma viagem aqui a companhia já manda-te um código para o seu e-mail com esse código você entra você coloca o seu número de passaporte você coloca esse código e você entra no site e você começa a preencher o formulário só que o problema é que chega a certa altura se você não tiver ajuda de uma pessoa você não vai conseguir é difícil a declaração de saúde do viajante é difícil para o Brasil é fácil quando você faz para o Brasil é muito fácil o Brasil é o único país que tudo é mais fácil aqui na Europa é difícil SEF também é fácil entendeu a declaração da SEF de saúde e viajar da SEF aqui é muito fácil agora para a Espanha e outros países aqui Bélgica é bem difícil e muitas vezes vem em outras línguas em holandês em língua belga que é tipo holandês vem em francês vem em inglês e fica ainda mais difícil se em português é difícil imagina em outra língua entendeu é bem complicado e espanhol é mais difícil que inglês para mim para mim espanhol é mais difícil que inglês entendeu você quando eu faço o formulário espanhol fica mais difícil que inglês entendeu nem parece que espanhol bem complicado mesmo entendeu bom é isso pessoal hoje para viajar na pandemia uma coisa muito importante que eu falei no outro vídeo que é a autorização a autorização que eu falei no outro vídeo a autorização de para entrar no Brasil aqui você pede a Anvisa aqui você pede a CEF essa autorização na verdade é a declaração de saúde do viajante entendeu e isso eles falam que eles precisam para controlar a pandemia eu acho que não precisava disso na minha opinião porque você já tem o teste PCR negativo mas eles exigem isso hoje em dia todos os países do mundo exigem isso qualquer país que você viaja você precisa pedir essa declaração de saúde do viajante porque senão eles não deixam você viajar e nem muitos países muitas companhias nem o check-in você faz você chega no check-in a primeira coisa que eles te pedem agora é declaração de saúde do viajante se você não tem você não viaja e o homem me diz porque você não fez dias antes em casa você tem que fazer dias antes agora se você vai viajar nessa pandemia está no Brasil ou na África a primeira coisa entra no site do país e você faz a declaração de saúde do viajante entendeu as vezes a companhia R já manda para você o link a companhia você comprou uma passagem com uma companhia quando chegar o dia de viagem um dia antes a companhia já manda o link para você entrar e preencher o formulário para você pedir a sua autorização que é a sua declaração de saúde do viajante onde você vai preencher tudo que tem a ver com pandemia os seus dados pessoais todos onde você vai esperar quando você chegar no país do destino eu vou apontar para você por exemplo você vai para um país ele vai perguntar para você onde você vai ficar em que cidade em que hotel ou na casa de que pessoa rua número de porta onde você está quando você vai viajar quando você vai chegar que avião que companhia número de voo e se você teve febre se você teve tosse se você onde você esteve nos últimos 14 dias é muita pergunta e todas as perguntas muitas perguntas todas as perguntas tem a ver com a pandemia você responde tudo certinho elas mandam para você uma declaração de saúde e do viajante para seu e-mail e isso você mostra ou no check-in ou no portão de embarque bom pessoal a declaração de saúde do viajante não é só para pessoa que não é vacinada não quem é vacinada também tem que e apresentar essa declaração que é a declaração de saúde do viajante hoje para viajar mesmo que você é vacinada mesmo que você é uma pessoa vacinada com as duas doses não importa que doses você precisa também apresentar no aeroporto e no check-in a declaração de saúde do viajante também e também ter SPCR menos de 72 horas não é porque você é vacinado que você não precisa ter SPCR não não é porque você já recebeu as duas doses de vacina que você não precisa preencher o formulário de sanitário não mesmo que você é uma pessoa vacinada com as duas doses não importa que dose você precisa qualquer país que você vai hoje em dia na pandemia você precisa de aposentar e a declaração de saúde do viajante e também o teste de PCR menos que 70 horas aqui em Portugal eles não estão pedindo Portugal agora está pedindo teste rápido que é antigênio mas do Brasil não sei acho que não acho que o Brasil é PCR mas de outros países você vem de Cabo Verde de África ou de outros países que tem menos casos você não precisa testes PCR para entrar em Portugal você precisa ser testes antigênios você vem de França Holanda Bélgica Suíça para Portugal você entra aqui com o teste antigênio não precisa ser PCR não só que aí tem outra regra outra lei já não é 72 horas mas é 48 horas menos 48 horas não é menos 72 horas PCR menos 72 horas então essa dica aqui não é porque você está vacinado que você não precisa de declaração de saúde de viajante não se engane todo mundo precisa de declaração de saúde de viajante todo mundo precisa de um teste PCR dependendo do teste que o país está pedindo Portugal está pedindo agora antigênio mas quem vem do Brasil não acho que não mas outros países sim entram com antigênio entendeu Cabo Verde também meu país está pedindo o teste antigênio não precisa ser PCR só que antigênio aquele teste rápido que eles pedem tem que ser menos de 48 horas e não menos de 72 horas já é isso que muda então fica a dica entendeu então tchau